as cinco flores de lis com quinas em quarteirão os albuquerque trarão amigos desta cadeira do coroné vamos hoje falar de uma das famílias mais digamos assim uma das famílias mais importantes da capitania de pernambuco que foi sem dúvida nenhuma família albuquerque a família albuquerque chegou na nossa capitania vindo com dona brites de albuquerque casada com o dom duarte coelho e o irmão dela o dom gerônio de albuquerque que ficou conhecido como o torto devido a uma flechada que ele levou no olho dele nas guerras contra a tribo dos tabajaras pois ele casou com a filha do morubixaba que teve uma linhagem com a índia arco verde maria do espírito santo arco verde teve uma linhagem de filhos um dos filhos inclusive jorge de albuquerque herdou somou ao nome o apelido maranhão e surgiu então a linhagem também dos maranhão né então essa família essa família albuquerque ela foi importantíssima aqui para o estabelecimento da da capitania de pernambuco e de onde se origina então a família albuquerque hoje a gente vai tratar da origem da família albuquerque a família albuquerque ela se origina da família meneses família meneses que é uma família antiga de ilustre liagem de portugal e castela já existente lá no no século 12 no século 13 então surge Dom Afonso Teles de Menezes Dom Afonso Teles de Menezes ele era filho de Dom Telo Pérez de Menezes casado com Dona Gontro de Garcia Vila Maior é interessante o seguinte é os nomes portugueses portugueses que terminam em ex quer dizer filho de Dom Teles filho de Dom Telo assim como Dom Sanches é filho de Dom Sanches assim como Antunes é filho de Antônio e por aí vai certo então o Dom Teles de Menezes ele filho de Dom Telo de Menezes com Dona Maria com Dona Gontro de Garcia Vila Maior ele 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 se casa duas vezes ele é o primeiro senhor da vila de Albuquerque ele se torna o primeiro senhor da vila de Albuquerque ele também era o segundo senhor da vila de Menezes da vila de Medellín e de Medellín e de Monte Alegre e esse é o primeiro senhor da vila de Albuquerque esse Dom Afonso Teles de Menezes Dom Afonso Teles de Menezes ele tem dois casamentos eu vou falar então do segundo casamento dele que é com Dona Teresa Sanches filha de adivinha filha de Dom Sancho ela foi filha de Dom Sancho primeiro e era o segundo rei de Portugal Dom Sancho primeiro era filho de Dom Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal lá em 1140 bom então nós temos aí a formação né dessa primeira união de Dom Teles de Menezes com Dona Teresa Sanches Dona Teresa Sanches com Dom Afonso Teles de Menezes nasce Dom o filho dele né que vai dar uma origem me deixa ver aqui nasce então de Dom Afonso Teles e Dona Teresa Sanches das Dom João Afonso de Menezes ele sucedeu pai nos bens tiveram outros filhos mas o sucessor foi Dom João Afonso de Menezes esse aí ele é o segundo senhor de Albuquerque ele chegou esse Dom João Afonso de Menezes ele chegou a ser galgou espaço né no governo português ele chegou a ser Alferes Mó de Dom Afonso terceiro Dom Afonso terceiro era neto de Dom Sancho primeiro filho de Dom Afonso segundo o gordo certo? então ele chegou então esse aí chegou a ser o Dom João Afonso de Menezes chegou a ser né Alferes Mó de Dom Afonso terceiro rei de Portugal então Dom João Afonso de Menezes ele casou com Dom Elvira Gonçalves Girão da união de Dom Elvira Gonçalves Girão com Dom João Afonso de Menezes nasceu Dom Rodrigo Telo Anestelo de Menezes Dom Rodrigo Anestelo de Menezes terceiro senhor de Albuquerque então Dom Rodrigo de Menezes foi o terceiro senhor de Albuquerque Dom Rodrigo Telo de Menezes ele casou com Dona Teresa Martins de Soverosa da união de Dom Rodrigo Menezes com Dona Teresa Martins de Soverosa nasceu Dom João de Albuquerque esse aí o quarto né o quarto senhor de Albuquerque esse aí já colocou no nome dele o local né a vila então foi Dom João de Albuquerque aí surge o nome Albuquerque né o apelido Albuquerque propriamente no nome da pessoa né foi o primeiro que usou esse apelido Dom João de Albuquerque filho de Dom Rodrigo com Dona Teresa Martins tá bom Dom João Afonso de Albuquerque ele sucedeu o pai né ele teve o título de Conde de Bacelos esse título foi concedido a ele por carta em maio de 1298 posteriormente ele casa com Dona Maria Coronel da união com Dona Maria Coronel nasce Dona Teresa Martins que se casa com Dom Afonso Sanches filho bastardo de Dom Diniz de Dona Teresa Martins com Dom Afonso Sanches é netos desse João Albuquerque né é vem então toda a linhagem dos Albuquerque que aí lá na frente vai dar em Dona Brites de Albuquerque vai dar em Dona Gerardo de Albuquerque em todo esse caudal albuquerqueano que formou né formou Pernambuco Pernambuco deve muito a sua formação conforme aquela conversa que eu tive com com o seu João Corrêa de Oliveira o tirocínio desta família a habilidade que tiveram junto claro com Duarte Coelho né que era muito habilidoso segundo alguns um dos grandes nomes da marítimos portugueses do Aleimar é tiveram uma linhagem assim estupenda e pessoas que viveram verdadeiras epopeias como por exemplo Dom Jorge de Albuquerque né o Maranhão depois nós temos Dona Matias de Albuquerque que foi herói da guerra dos holandeses Dom Jorge de Albuquerque que segundo alguns é o da Nau Catarineta e é uma viagem de volta do Porto de Olinda até Portugal e a Nau ficou no meio do mar né pegou uma pegou uma calmaria e quase que todo mundo morreu inclusive essa história da Nau Catarineta ela vai servir de inspiração para uma música que virou folclórica na França né é de um pessoal que se perde no mar e eles fazem uma sorte para comer é para se alimentar dos dos próprios tripulantes e propriamente também a música da Nau Catarineta e também é são parentescos também de Dom Afonso de Albuquerque o Senhor dos Mares né lá da Índia enfim é uma família muito interessante que tem muito tem é muito embrincada com a história de Portugal com a história do Brasil enfim com a história é aventurosa aventureira que marcou o sangue lusitano então ficamos aqui com essa com essa origem né dos Albuquerque traremos outras origens de nome portugueses no futuro e posteriormente também a gente vai falar um pouco da história de Dom Jerão de Albuquerque e de toda a sua linhagem até ali a guerra dos holandeses tá bom agradeço eu ouvi dizer que curtindo né o nosso canal pode crescer então vamos curtir vamos sentar o a curtição aí desse canal para ver se esse canal cresce e a gente consegue fomentar a história de Pernambuco e falando da história de Pernambuco que a gente está falando também de um capítulo importantíssimo da história do Brasil agora não só da história de Pernambuco vamos tratar também de outras histórias aqui trazendo pessoas também que saibam falar da história e que possam enriquecer com informações que são importantes para a nossa formação tá bom? obrigado e vamos depois falar de outras outras histórias que são as as as